No pelotão de elite do atletismo mundial, um brasileiro bastante conhecido em Bauru, Daniel Nascimento. O atleta da BDA está no Quênia treinando ao lado dos principais corredores de rua do mundo. Uma experiência diferente de tudo que já viveu. Minha experiência no Quênia está sendo ótima. Nas últimas três semanas, venho já de muitos treinamentos de intensidade, trabalhando muito em base na maratona. E a gente vem fazendo ótimos treinamentos, como referente também à experiência que eu estou tendo aqui, a cultura e até a alimentação. Até na mudança física, eu percebi que aumentou mais a questão também de experiência, também de ver muitos atletas olímpicos para lá e para cá correndo. Pessoas que eu via praticamente em vídeo, hoje eu estou vendo pessoalmente. Daniel chegou a Iten, no Quênia, no mês de abril. A cidade fica a 400 quilômetros de Nairobi, capital do país. É o local de treino de boa parte dos atletas quenianos e de outras nacionalidades da elite mundial. Além da vivência com os melhores corredores do mundo, o objetivo é melhorar a performance para conquistar grandes resultados. No país africano, Daniel teve a companhia do treinador por alguns dias. Neto pôde entender que além da genética favorável dos quenianos, a disciplina durante a rotina de treinos é levada a sério. Algo que pode influenciar positivamente na carreira do brasileiro. O Daniel é um atleta que tem um talento muito grande. E o nosso objetivo, tanto dele quanto o nosso, de ele estar participando desses treinamentos no Quênia, também é uma experiência de vida, para ele evoluir na carreira dele e até como pessoa. A cidade de Iten fica a 2.400 metros do nível do mar. A altitude favorece os treinamentos, mas a adaptação às vezes é difícil para os brasileiros. Para o Daniel, isso não foi problema. Eu tive até uma namorada que era da Colômbia, viajava para lá direto e não tinha esse problema. No Campo do Oriente, em Bauru, local de treinamento do brasileiro, colegas comemoram a boa fase de Daniel e o tem como referência no esporte. Ele que já vem, ano passado, tendo um ótimo resultado, principalmente para a equipe, representou, foi no Cross Country, representou o Brasil lá também. E isso é de grande experiência para a gente e motivação. A gente aqui fica muito feliz. Também sempre pensa em estar melhorando os treinos, buscando evoluir, para um dia chegar também no nível que ele está. Acredito que ele seja espelho não somente para a gente, mas também para os jovens e atletas, crianças de base que vêm vindo aí. Daniel tem origem humilde. Trabalhou na roça e chegou a abandonar o atletismo para ajudar a mãe em casa. Aliás, ela foi a principal incentivadora para que ele voltasse a buscar o sonho de ser campeão. Tem dado certo. E essa experiência na África é mais uma conquista do jovem lutador, que não desiste e quer levar o nome do Brasil ao lugar mais alto do pódio. Está sendo muito ótimo para mim essa experiência. Eu espero até voltar aqui outras e outras vezes, mas eu espero mais assim. No futuro, a parte mais importante é essa experiência e representar o Brasil nas Olimpíadas. E eu estou focando muito para tentar obter o índice olímpico. Daqui a umas duas ou três semanas eu vou estar competindo na minha primeira maratona. Esse é o objetivo de todos. Enquanto o atleta aproveita a oportunidade de ouro na África, aqui no Brasil, Neto cuida do planejamento para que as próximas conquistas venham muito em breve. A curto prazo, a gente ainda tem um tempo para buscar o índice olímpico. Então a gente tem esse objetivo de ele participar de uma grande competição e buscar esse índice olímpico. A longo prazo, ele desenvolver, conseguir treinar melhor, levar tudo o que ele passou lá, a experiência dele como aprendizado, que ele possa voltar a treinar lá. Ele já sinalizou isso, que ele está gostando muito, está sendo uma experiência excelente para ele. e ele conseguir os objetivos, que é ser um grande atleta brasileiro, representar o Brasil com grandeza.